Abidão Abidão Abidão, que moda é essa? Deixa a frente e a mulher Homem não vai na cozinha Que é lugar só de mulher Vou juntar feijão de corda Numa panela de arroz Abidão vai já pra sala Que hoje tem baião de todos Ai, 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 baião, que bom tu és Se um baião é bom sozinho Que dirá baião de dois Ai, 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 baião, que bom tu és Se um baião é bom sozinho Que dirá baião de dois Baião, baião de dois Baião, baião de dois Baião, baião de dois